A TANTO TEMPO Pode crer, eu viajei contra a vontade O Teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencido eu desejava Um reencontro com Teu corpo abrigo A minha adorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há TANTO TEMPO Há TANTO TEMPO Há TANTO TEMPO Na escuridão no Teu olhar me iluminava E minha estrela aqui era o Teu riso Coisas do passado Coisas do passado Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram De uma certeza Cabe, pra você caber assim No meu abraço A minha adorada Viajei tantos espaços A você caber assim No meu abraço Te amo Te amo Te amo Legenda Adriana Zanotto